Olá pessoal, para você que está chegando hoje no canal e ainda não me conhece, eu sou a Liza Mora, então vamos lá com mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, fique por dentro dos próximos vídeos, dê seu joinha, seu comentário, deixe também a sua sugestão de vídeo, que para mim é muito importante saber o que vocês querem ver aqui no canal. Então vamos lá com mais um vídeo. Das questões que sempre me abordam em relação a trabalhar aqui na Suíça, uma delas me chamou um pouco a atenção, porque a pessoa comentou num vídeo meu antigo, que eu falei sobre trabalhar aqui na Suíça com limpeza, algo assim, eu não lembro mais o título do vídeo, porque são muitos vídeos, gente, seis anos fazendo vídeos aqui no YouTube, às vezes eu não consigo lembrar todos os títulos que eu coloquei no vídeo, mas ela me questionou em um comentário falando que trabalhar aqui na Suíça pode sim se morar na casa do patrão. Eu estou falando em relação a trabalhar como doméstica aqui na Suíça, e no vídeo eu nem falava sobre doméstica, eu acho que eu não falei muito sobre doméstica no vídeo não, porque eu não lembro, tenho que rever o vídeo para poder lembrar do assunto do vídeo. Mas em relação a isso, ela comentou no vídeo sobre isso, se morar na casa do patrão, pode-se morar na Suíça, então vamos lá essa questão de aí já não é trabalhar com limpeza somente, se mora na casa do patrão, é empregada doméstica, ajudante do lar, que a gente fala aí no Brasil, corriqueiramente a gente fala mesmo a empregada doméstica. Então vou comentar um pouco sobre esse assunto de doméstica aqui na Suíça. É muito raro, muito raro, alguém ter empregada doméstica dentro de casa, tá gente? Não, isso é um costume muito brasileiro, porque até pessoas de classe média no Brasil, não precisa nem ser classe média alta, algumas de classe média até tem empregada em casa, classe média alta também tem empregada em casa, e aqui na Suíça até rico, às vezes não tem empregada em casa. Eu conheço uma menina, ela é da minha faixa etária, tá gente? Quarenta e poucos anos. É sozinha na vida, ela não tem pai, não tem mãe, porque os pais dela já morreram, mas ela é herdeira. Ela não é guerreira. Ela é herdeira. É uma pessoa muito rica, ela é dona de um prédio com uns 15 apartamentos, 15 e 16 apartamentos. Tem alguns outros imóveis, casas, e ela não tem empregada doméstica em casa. É ela que limpa a casa dela. E é rica. Muito rica. Né? Classe média não, gente. É rica. É dona de um prédio. E tem outros imóveis que ela aluga. E ela não tem empregada doméstica em casa. É ela que faz as coisas. Então, ela é herdeira. Ela tá sendo guerreira porque ela quer. Ela é herdeira. E para vocês terem uma noção maior ainda, ela... No ano... Tem dois anos que ela comprou uma fazenda na França. Como investimento. Então, a pessoa é guerreira porque quer. Porque ela poderia contratar pessoas para limpar a casa dela. Até morar na casa dela, limpando, arrumando. Ela poderia fazer isso. Para vocês terem uma noção. Exemplo. Michael Schumacher. Até antes dele sofrer um acidente, ele morava aqui na Suíça. Mas parece que ele não está nem mais na Suíça. Ele parece que ele está, acho que é na França, fazendo tratamento, alguma coisa assim. Sempre morou aqui na Suíça. Até eu acho que no ano passado que ele se mudou. É claro, ele sim, né? Aí é um outro padrão, né? Aí é bilionário. Aí já era mais milionário. Aí já é bilionário. É um outro padrão. E é uma outra cultura também. Ele é alemão, ele não é suíço. Então, estou falando suíço. Quem mais mora aqui na Suíça? Aquela cantora Shania Taui, que canta música Caltrin. Ela mora aqui na Suíça também. Ela é casada com o suíço. Acredito que mesmo ela casada com o suíço, também já é uma outra cultura, né? Porque ela não é suíça. Evidentemente que ela tem empregados em casa, né? Tem uma equipe de trabalhadoras na casa dela. Aí é uma outra linhagem. Eles não têm tempo para poder estar limpando a casa. Eles estão o quê? Investindo mais para ganharem mais dinheiro. Então, milionários suíços, banqueiros. Aí é já outro patamar, tá, gente? Não tem os imóveis. Tem banqueiros. Donos de bancos. Donos de multinacionais. É evidente que o dono da Nestlé, o dono da Lindt, que é Chocolateria Suíça, né? As empresas de chocolate, as fábricas de chocolate suíça, evidente, também já é um outro patamar. Evidente que eles têm, devem ter, né? Acredito eu que tenha pessoas em casa, né? Para limpar, para arrumar, fazer faxina, lavar o banheiro, passar a roupa. Diretores, se forem suíço, da Nestlé, da Lindt, acredito até que não tenha ninguém que poder limpar a casa deles, né? A esposa e eles que limpam. Mas a cultura suíça não tem essa de estar contratando pessoas para estarem servindo em casa. Tem muito essa cultura. Então, essa questão também de morar na casa do patrão, então, na cultura suíça, não existe isso de ter pessoas em casa para estar servindo. Ah, mas faxineira, sim. Aí já é diferente. Faxineira, até eu, se eu quiser, eu posso pagar alguém para vir aqui em casa uma vez na semana e fazer uma faxina em casa. Ou a cada 15 dias, pagar para poder fazer uma faxina aqui em casa, o quê? De umas 3, 4 horas. Isso até eu posso pagar. Também estou longe de fazer parte do rol de milionários aqui na Suíça. Pessoa comum, não tem ninguém em casa servindo. Não tem ninguém em casa dormindo, morando na casa para poder estar fazendo os trabalhos domésticos em casa. Então, isso aqui na Suíça, eu sou casada com o Suíço, não faz parte da cultura. Então, as pessoas que vêm morar aqui no país acabam também se acostumando com essa cultura da gente ter que fazer. até porque aqui se paga tudo a hora, tá? A hora de uma faxina em casa, de ter uma pessoa na sua casa fazendo as coisas para você, custa em média de 25 a 30 francos, 35 francos, depende de cada cantão, depende de cada região, tá? Então, aí, em uma hora, a pessoa pode conseguir fazer tudo dentro de casa? Aí, vai aumentando, né? A quantidade de horas que a pessoa está disposta de ficar lá até acabar o serviço. Então, imagine uma pessoa morando na casa, mas aí, eu já vi sim, já vi não, né? Já me comentaram, já... Porque eu sempre converso com muitas pessoas que moram aqui na Suíça, muitas pessoas que querem vir aqui para a Suíça, acabam me mandando mensagem lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, deixando alguns comentários aí, perguntando ou contando um pouco da história. Então, já, nesses 6, 7 anos, gente, eu já ouvi muita história. Olha que tem histórias que eu fico assim, ó, abismada. Mas é muita coisa que a gente escuta. Não só eu, mas muitas pessoas que fazem vídeos também aqui na internet, outros YouTubers que moram na Suíça ou não, escutam muitas histórias. Então, sim, já entraram uma vez em contato comigo, dizendo que estava vindo aqui para a Suíça, que iria ficar na casa de uma amiga brasileira, que ia ficar cuidando dos filhos, dessa amiga brasileira, morando aqui na Suíça. Isso é o quê, gente? De forma ilegal. Agora, de forma legal, ninguém, ninguém, nem o Schumacher, nem o Schumacher, vai trazer ninguém lá do Brasil para poder trabalhar aqui na Suíça como empregada doméstica. Então, vai ser muito raro, muito difícil, muito difícil, alguém contratar lá no Brasil alguma empregada doméstica para poder vir morar aqui na Suíça, legalmente, para trabalhar como empregada doméstica. Até porque a imigração nem vai liberar esse visto. Por quê? Até porque aqui na Suíça tem mão de obra sobrando, qualificada, para trabalhar como empregada doméstica aqui mesmo. então não precisa pegar ninguém lá no Brasil e trazer. Ah, Lisa, mas tem gente que faz. Mas aí eu estou falando de forma legal, tá? Porque tem custos com a imigração, tem custo com passagem, tem custos para poder trazer essa pessoa para cá. Quem acompanha um pouco o mundo aqui na Suíça com vídeos de vários YouTubes fazem. Sabe que para morar aqui ou é casando, ou é visto de estudante, ou com um contrato de trabalho. E o contrato de trabalho, todo mundo sabe que acompanha aqui o mundo suíça, sabe que para a imigração liberar um visto de trabalho, aqui na Suíça, eles não têm como ter encontrado ninguém qualificado para essa vaga, porque a prioridade é para a Suíça ou para pessoas que moram aqui na Suíça. Então, em último caso, que vai procurar alguém em outros países, no Brasil, porque a pessoa mais qualificada é a pessoa que fez uns estudos e tem doutorado, é especialista naquela área que é muito difícil de encontrar, aí se abre para o Brasil. Agora, para trabalhar como empregada doméstica aqui na Suíça, vai precisar disso tudo, de tanto estudo, doutorado e tudo, se ter qualificado um diferencial na limpeza, não desqualificando o trabalho doméstico, porque às vezes a gente tem que ressaltar, explicar bem, porque as pessoas, a gente fala e as pessoas acabam não entendendo. Então, não é desqualificando o trabalho doméstico, é explicando que é muito difícil alguém trazer lá do Brasil uma pessoa para trabalhar aqui na Suíça. Quem faz isso é brasileiro. Geralmente, quem explora as pessoas de forma ilegal assim, são os próprios patriotas. Então, sim, já vi casos, não só um caso que me contaram, já me contaram alguns casos, que sim, vem morar aqui na Suíça e tem filho, aí traz a vizinha que está lá no Brasil para poder ajudar aqui na Suíça e dar um dinheirinho para a pessoa vir ajudar e fica aí um pouco ilegal. Já vi, não só uma vez, duas vezes não, já vi algumas vezes, já vi uma mesma pessoa vindo para cá umas duas, três vezes para poder trabalhar de forma ilegal assim, com trabalhos domésticos, mas na casa de quem? De patriota. aí paga 600 francos, ah, 600 francos, vou para lá, vai pagar minha passagem, vai me dar comida, água, comida, roupa lavada, eu vou ter que lavar, né? Ah, vai me dar comida, vai me dar um teto, é muita coisa, né? Aí tem gente que vem com essa mentalidade, geralmente quem explora é o próprio patriota, então está pensando que está saindo no lucro e está sendo explorado, dentro de casa, fazendo serviço de casa, o primeiro a levantar, o último a ir dormir e é complicado, então esses casos assim, gente, é de forma ilegal, de forma legal, ninguém vai trazer, numa legal, ninguém vai trazer lá do Brasil para vir trabalhar aqui na Suíça porque vai poder morar na casa do patrão. E já vi também, gente, que se sujeita a isso porque na esperança de quando está aqui fazer contato, conhecer alguém, namorar, casar e ficar de vez, então isso também eu já vi, acontece sim também, mas não é porque pode, não, não pode, não pode trazer ninguém para trabalhar aqui na Suíça porque custa caro, gente, então não acontece isso não, isso é ilegal. Esse foi o alerta também que eu quero fazer para vocês terem cuidado com essas, ah, pode, pode, está legal, não tem problema, tá? Então fique de olho para não cair em furada. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu estou no Instagram, arroba Liz Amor e Vida na Suíça, beijo pessoal, fica com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.